Rumo ao PIB 0,4, previsão é cortada pela 17ª vez seguida, para 0,87%. Acaba de sair o boletim Focus, com a previsão dos bancos para o crescimento do PIB. Ficou monótono, pela 17ª vez consecutiva, registrou-se queda, agora do 0,93% da semana passada para 0,87%. Na Folha, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachicida, diz que o governo vai mudar a rotina do cálculo de suas previsões sobre a taxa de expansão do produto interno bruto. A explicação é singela. Está caindo tão rápido que, quando é publicado, estamos destuados. A importância disso nas contas públicas é imensa, ele confessa. A nova queda na projeção do PIB vai diminuir a estimativa de receitas federais e pode levar a um novo bloqueio orçamentário. Cada anúncio do PIB é um desespero, porque bate no contingenciamento. Já estamos com dificuldade para fechar o ano em alguns ministérios, afirma Sachicida. Na reportagem, contudo, há algo que merece ser levado a sério e que, ao contrário da queda do PIB, é notícia. Diz ele que a aprovação da reforma da Previdência pode ajudar o PIB em 0,4 ponto percentual em 2020. 0,4% Então este é um milagre econômico que se promete com a mãe e todas as reformas? É com isso que dizem que vão criar milhões de empregos. O Brasil está afundado numa crise que se esconde com os altos índices da Bovespa, lá nas nuvens da especulação que engrossam com a fumaça da economia real em chamas. O Brasil está afundado numa crise que se esconde com a mãe e a mãe e a mãe e a mãe. A Bíblia é um milagre econômico que se esconde com a mãe e a mãe e a mãe. Obrigado.